Voltamos Brasil com a doutora Raquel Galinati, olha só, maravilhosa, delegada e ela vai dar dicas pra gente como se proteger de, sei por nada, né gente, na verdade, sexual aí, transporte público, em qualquer, em qualquer lugar, na verdade, a gente vai dar dicas, né. Essa maravilhosa da doutora Raquel, ela vai falar pra gente essas dicas valiosas de como se proteger contra a importunação sexual em transporte público, carros de aplicativos, né, é bom a gente ficar falando nome porque depois eles vêm sem achando o que eu tô falando. Carros de aplicativo é essencial manter a atenção ao seu redor pra garantir a sua segurança pessoal. Então, como a gente pode aumentar a segurança usando o transporte público, mas antes, pode ser, Ocimar, antes? Eu queria falar, eu anunciei ali e vou falar. Tô com a delegada aqui e eu queria esclarecer só pra você, primeiro, bem-vinda. Ai, Dani, como você, que eu adoro. Se puder esclarecer pra gente alguma coisa que aconteceu, tá todo mundo preocupado. A gente quer, então, o Marcelinho Queirocson se sequestrado ontem e tá esse desespero, esse desespero, mas saiu um vídeo há pouco, não é isso, Ocimar? Aí eu queria, não pode sair o vídeo? Parece que um vídeo já tá em tudo. Tem, tem um vídeo com áudio em tudo, já. Já, já, você passa, mas mostra a imagem. Ó. Ele declarou num vídeo agora, você viu? No Twitter, redes sociais, Instagram, tá viralizado no WhatsApp, as grandes mídias também divulgaram nas suas páginas, esse vídeo dele supostamente falando que estava ali em cárcere privado por ter se relacionado com uma mulher casada. No caso, essa mulher casada é a que está do lado dele, mas é um vídeo que, claro, deve ter uma investigação que já está em curso para apurar se realmente existe a veracidade no conteúdo do vídeo. A primeira informação importante que eu acho que a gente tem que passar aqui, Nani... Vamos ver, vamos ouvir esse áudio aqui, só para você entender, para a gente entender. Coloca o vídeo, por favor, Cimar. Bem, gente, eu tava no show em Itaquera, né, curtindo lá o samba, e aí eu saí com uma mulher que é casada, sabe, depois, e aí o marido dela pegou, me sequestrou e me levou, e esse foi o B.O. Confirmo tudo que ele tá falando, eu sou casada e meu esposo sequestrou ele e colocou a gente no cativeiro. Primeira coisa que me chama atenção aí é se realmente procede essa informação veiculada aí, o cara, o bandido, além de corno, ele vai ser preso por sequestrador. Então, eu acho bem improvável que exista veracidade no conteúdo propalado nesse vídeo. O que é importante a gente informar para quem tá nos assistindo, Nani, é que vamos tirar aquela lenda de que o prazo dos desaparecidos para poder denunciar para a polícia é de 24 horas. Não é. A partir do momento em que aquela pessoa que faz parte do seu convívio familiar, social, seu amigo, ele muda ali aquela rotina e ele desaparece, não existe esse prazo de 24 horas. Pode ser um prazo de duas ou três horas, que se já percebeu que não há aquele padrão daquela rotina daquela pessoa que desapareceu de forma momentânea. Alguns parâmetros são avaliados quando denuncia-se em casos de desaparecimento, como informações, quando não é um famoso, informações completas da característica, como cor dos olhos, a cor da pessoa, alguma identificação como cicatriz, tatuagem, alguma marca de nascença, roupa que estava usando da última vez em que as pessoas tiveram notícia. E o que é mais importante hoje em dia, alguma informação relacionada com a sua rede de relacionamentos e principalmente essa rede de relacionamentos de forma virtual. Muitas vezes esses sequestros relâmpago, eles estão relacionados sim a relacionamentos através de redes sociais e sites de relacionamento e ali é a armadilha colocada para que a vítima caia na Sarapuca. Então, realmente é necessário que a polícia tenha ali o conjunto de informações para poder ter uma linha investigativa. É, porque a gente ficou todo mundo preocupado, né? Sobre essa notícia, estava todo mundo preocupado. E de repente surge ele falando. O que não é natural. Não está natural duas pessoas assim falando, assumindo do lado da outra. Não, provavelmente é alguém, um terceiro, está filmando ambos e se realmente foi o marido dela, essa pessoa seria muito burra, né? Está divulgando de forma pública que ele foi traído e que ele é um sequestrador. Então, realmente não faz muito sentido o conteúdo deste vídeo. Certo. Vamos ver, né? O que vai acontecer. Mas eu acho que já foi preso, acho. Antes de entrar ao vivo aqui, eu vi uma informação. Parece que duas pessoas tinham sido ali já identificadas. Duas pessoas estão sendo investigadas. A verdade, a gente vai saber, né? É, está sendo investigada e apurada pelo DASC, Divisão de Antissequestro da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Excelência no trabalho. Claro que a gente não vai falar aqui quais são as estratégias de investigação. Até porque a investigação está sendo realmente de forma bem cuidada e sigilosa. Mas o recado que a gente pode dar é que o criminoso, ele, quando ele pratica esses crimes, ele acha que pode sair ileso ou impune, ele está muito enganado. A polícia, ela tem excelência na atribuição investigativa, principalmente nos casos de sequestro relâmpago e de sequestro. E a informação que você deu é muito importante que a gente tem. Então, pensava que deveria esperar 24 horas para ligar, para denunciar, ou que você vai na delegacia e tem que esperar. Não, desaparecimento 24 horas. Tanto que vocês mesmos já falaram várias vezes, a chance de 24 horas já cai para 40%. E quando é 48 horas, já vai quase 90% da probabilidade de encontrar a pessoa com vida. Então, o quanto antes... E outra informação muito importante é nunca sucumba às exigências, extorsões dos criminosos. Já relate, já deixe para a polícia direcionar e gerenciar toda essa crise, essas investigações. E não sucumba, não caia nas armadilhas e nas extorsões dos criminosos. Vamos botar para a nossa pauta agora? Vamos lá, voltando ao assunto, mas como está no momento, a gente, com a delegada do lado, a gente teria que falar, viu gente? É mesmo para a informação, até mesmo que a gente, todo mundo gosta muito do Marcelinho Carioca. Como se proteger de importunação sexual em transportes públicos e carros também de aplicativo que a gente pega, doutora? Nani, você sempre aborda, né, dicas para que... Vai chegar no final de ano agora. Exatamente, para que as mulheres não estejam cada vez mais suscetíveis e vulneráveis de crimes e de várias esferas, né? Tanto no contexto ali privado como público. Não só as mulheres, as pessoas em geral não sejam vítimas. Mas a primeira informação, eu acho que todos já sabem, o criminoso, ele é oportunista, ele é covarde, ele é oportunista. Ele busca a facilidade. Claro que é uma tensão, mas eu oriento, recomendo que as pessoas, ao utilizarem transportes, as mulheres, sempre estejam atentas. Os homens estão atentos quando vítimas de crimes patrimoniais, possível furto ou roubo do seu celular e pertences. As mulheres têm um outro ônus. Além de se proteger a respeito também de crimes patrimoniais, as mulheres também têm que ficar atentas, infelizmente, a crimes de importunação sexual. Que são as famosas encoxadas, a palpadelas nos seios, aqueles abusos que ocorrem de forma pública. Até ejaculação de inopina, essas coisas realmente nojentas. Parece um vídeo essa semana de um senhor, um senhor de idade, colocando um preservativo dentro da bolsa de uma menina. Seu Vina, ali é algo asqueroso, não? Gente, eu não estou entendendo. Então, olhe, olhe o perímetro, olhe o local, perceba se você está sozinha, se você tem alguém para você poder se socorrer. Fique sempre atenta, sim, principalmente quando você está de costas. Mas tente ficar realmente visualizando todas as formas em transportes públicos. E também um alerta para quem está utilizando os transportes públicos e presenciar cenas de importunação sexual. Não seja omisso, interfira nessas situações, porque cada vez mais os criminosos vão ficar acuados e a população, sim, vai se interceder. Não estou falando para praticar crimes, agressões, mas interceda. Você viu outro dia que o motorista de ônibus, ele percebeu, percebeu que a mulher, o cara estava acedindo, ele percebeu que estava alguma coisa estranha assim. Ele parou o ônibus, gente, eu achei isso magnífico. Ele parou o ônibus, desceu com mais algumas mulheres, as mulheres foram à frente, correram, chamaram a menina. E ali, Nani, parecia que seria uma situação muito mais grave, um estupro, né? Porque ela estava sob uma ameaça de uma faca, de uma arma branca. Agora, em transportes por aplicativo, que no caso são transportes não com tanta coletividade, para as mulheres tanto passageiras como para as mulheres motoristas. Não dêem continuidade a conversas que vão muito à invasão na esfera privada. Presenciem e fiquem atentas ao trajeto daquele veículo. Se você puder, acompanha no seu celular, né? Compartilhe, é verdade, compartilhe com alguém esse trajeto, essa localização. Esteja atenta, tanto a motorista como a passageira. Triste. E ontem também teve a policial que estava investigando, ontem foi assassinada também, né? Nani, aquilo foi uma sucessão de erros por parte do dono, do proprietário da casa. Muitas pessoas cogitaram, ah, mas era um sábado, ah, mas estava com uma bermuda. Mas, gente, a gente está falando numa polícia investigativa, numa polícia que precisa estar descaracterizada, descaracterizada, com viatura descaracterizada, para elucidar crimes. O que nós estamos acostumados é com uma polícia ostensiva, preventiva ou com uma viatura caracterizada. Mas, claro, isso numa investigação prejudica completamente. E ali eles já estavam fazendo um mapeamento no local, em outras residências, buscando imagens de um furto que tinha ocorrido um dia antes. Então, assim, vamos partir da pior das verdades. Ele desconfiou, ele não teve ali confiança de que aqueles que estavam batendo a suporta realmente eram policiais. Primeiro, ele estava num bunker, aquele portão era blindado. Não abre o portão, não abre o portão. Não abre o portão, não abre o portão. Placa ali da viatura descaracterizada, do automóvel que estava ali. Então, foi uma série de erros. Principalmente, é necessário que o TIG, se ele estava utilizando substância entorpecente ou alfólica, porque automaticamente existe a proíbe para o manuseio de arma para posse e porte. É, tinha mais de uma arma, né? Tem que verificar tudo, né? Bom, vamos voltar nas mulheres aqui. Maravilhoso, essa ideia das dicas, viu, gente? Na verdade, a prevenção é a melhor arma em tudo. Ah, eu mesmo vou falar uma dica minha. Minha, eu não. Eu sou muito neurótica, eu estou muito antenada, eu ando assim, antenada a 300 aplicativos no carro de aplicativo. Eu sento, não sento no banco do motorista, eu sento do lado contrário do motorista, com o vidro fechado. Pode estar fazendo calor, pode estar acontecendo. Eu tenho um espaço de vidro assim, aberto, a minha janela. Por quê? Há pouco tempo atrás, agora, dois meses atrás, menos de dois meses atrás, algum aconteceu, gente, uns acidentes aí que estavam colocando no ar-condicionado, um tipo de droga, um entorpecente, né? Estava ficando totalmente desnorteada a droga e correndo risco de serem estupradas. Entrou no carro, se você tiver com o seu celular, indica para alguém para onde você está indo, para acompanhar o trajeto, entendeu? Acompanha você também, dentro do aplicativo, se está no caminho certo. Deixa um pouquinho a janela aberta, porque se tiver qualquer coisa ruim dentro do carro, que seja, né? Que seja um entorpecente, que seja um sonífero, qualquer coisa, não vai te atingir. É, e tente buscar em transportes coletivos estar próximo às pessoas, principalmente quando a gente fala em período noturno, no trajeto ali, tanto de metrô, para ir para os pontos de ônibus, também é perigoso, não só dentro do transporte, toda hora, né? Mas também no trajeto, é bem perigoso, é também a oportunidade que esses criminosos sexuais também buscam para poder praticar esses crimes, né? Em relação às mulheres. E agora, hein? Está chegando o Natal e a saidinha, como que está isso? Ai, Nani, eu acho que é um grande problema que a gente tem no Brasil. Precisamos falar, precisamos falar que a gente tem uma semana do Natal, há saídinhas para Natal. É impossível que aqueles que são responsáveis por políticas públicas e também por nossa legislação, não perceba o aumento significativo dos índices de criminalidade. E eu não falo somente aqui no Estado de São Paulo, eu falo em todos os estados. Sim, geral. E nós estamos cada vez mais avançando para uma política de desencarceramento, estamos avançando cada vez mais para uma política, por exemplo, de antimanicomial. A gente tem visto também em relação a isso. Temos uma lei, por exemplo, o crime de furto, apenado de 1 a 5 anos. Eu não conheço ninguém que puxou uma pena, que ficou encarcerado por mais de 6 meses por uma pena de furto. Nós temos lei, mas essas leis não são pridas. Essas leis, elas são interpretadas de uma forma muito complacente com aqueles que praticam crimes. Então, a gente tem que ter, assim, até que ponto a gente vai caminhar para uma sociedade em que a população está completamente amedrontada nos seus lares, traumatizada, angustiada, e os criminosos aí agindo de forma impune, com leis frouxas, com interpretação de leis frouxas e fracas, com uma situação em que a gente vê que, para o criminoso, o crime compensa. Não existe a certeza do castigo. Então, vai ter saídinha. Não estão brigando lá. A gente vai ter tanta saídinha temporária, que são... Inclusive, a gente falou esses tempos, né, do Dia das Mães, Dia dos Pais, que dia agora é Natal. E temos o indulto natalino, que é diferente da saídinha, ainda temos essa. O indulto natalino é uma prerrogativa do presidente da República em dar o perdão para a pena daqueles que estão cumprindo pena, ou seja, extingue a punibilidade. Por quanto tempo? Geralmente, são crimes até cinco anos, não são crimes hediondos, com grave ameaça, não são crimes praticados como terrorismo, tortura, tráfico de drogas. Tem ali um parâmetro que ele colocou, ainda não viu o resultado, em relação a ser proibido, proibido expressamente criminosos que estejam envolvidos com facções criminosas, mas, enfim, está na lei, está na Constituição. Já? Isso foi aprovado? Todo ano nós temos indulto, cada decreto de cada ano é de forma diferenciada. E esse ano vai ser o quê? Esse ano seria, com os mesmos requisitos, colocando um plus de da vedação de indulto natalino para aqueles que estivessem integrando facções criminosas. Mas olha que interessante, aqui no Brasil, no sistema penitenciário, quando aquele que foi preso ingressa, tanto no CDP, a cadeia provisória, ou no sistema penitenciário, ele é indagado se ele pertence a alguma facção criminosa. Estamos falando no estado de São Paulo. Todos falam que pertence a uma facção criminosa. Inclusive, hoje não existe mais facção criminosa rival ao PCC. Todos falam, por quê? Sob pecha de ingressarem como inimigos do PCC. Sob pecha de estarem já presos em outro setor reservado a criminosos sexuais, por exemplo. Então, é uma utopia falar que aqui os criminosos que fizerem parte de facções criminosas não irão ter direito ao indulto natalino. É mais fácil falar que ninguém terá direito ao indulto natalino aqui no estado de São Paulo. Então, parece que existe uma pressão ao presidente para que ele dê esse indulto, esse decreto de indulto natalino, mas, ao mesmo tempo, ele vai dar uma resposta para aqueles que o pressionam, mas, ao mesmo tempo, na prática, quase ninguém será beneficiado. É um malabarismo, né? Que coisa, gente. Vai chegando o sinal de ano, que é um momento que todo mundo... A gente sabe que aumenta, sim, aumenta muito a violência nas ruas, aumenta, sim, o número de roubo, de assalto, assalto à mão armada, de tudo para fazer dinheiro. É o tempo todo. Você viu que em Guarujá, a descida para Guarujá já está perigosa, também já estava tendo, já este final de semana já teve arrastão? Eu acho que, assim, a população, ela fica completamente refém do medo, da criminalidade, da marginalidade, da covardia desses criminosos. A gente precisa de, realmente, de mais potência e prerrogativas mais robustas para a polícia poder atuar e proteger a população e a sociedade. Doutora, eu sei que é complicado falar, mas a gente viu lá no Rio de Janeiro que a população está se unindo. Depois o povo está reclamando, estou reclamando que o povo está tentando voltar olho por olho, dentro por dente, e o cidadão de bem está se defendendo. Mas o povo está revoltado. É uma situação extremamente complexa, é muito bom você levantar essa questão, Nani. Por quê? Porque quando a gente fala numa situação em que a população está revoltada, já não aguenta mais tamanha criminalidade, crueldade, e, ao mesmo tempo, a população opta por grupos de pseudo-justiceiros violarem a lei a uma linha vermelha que se cruza. É indefensável também falarmos daqueles que se unem para também praticarem crimes. Claro que o combate deve ser na mesma contundência para os criminosos e para aqueles que se colocam como pseudo-justiceiros. Mas um grande problema é que quando existe uma ausência do Estado, a gente tem exemplos recentes, que são os milicianos, em que abre-se brecha para que supostos heróis se transformem nos próprios algozes sucumbidos à corrupção, ao crime organizado, ao tribunal paralelo, à execução sumária, e também em colunho com as facções criminosas. Meu Deus, o que a gente pode esperar disso, hein? Um choque de gestão e, principalmente, que as ideologias que beneficiam a complacência, a elasticidade daqueles que praticam crimes, percebam que até mesmo esses que optam por essa ideologia hoje estão reféns dentro dos seus próprios lares. Pois é, aí fala de tudo é o direito, gente. Eu sou uma pessoa super tranquila em relação a tudo. Mas eu vejo que a defesa que fica da... Todo mundo contra a pena de morte, os direitos do... Como que fala? Dos bandidos. É, que fica a proteção que só vai para um lado, não vai para o lado da vítima, os direitos humanos que só servem para um lado. É, a gente vê a proteção dos direitos humanos e todas essas organizações, ONGs, elas versam uma proteção daqueles que praticaram crimes, né? As vítimas, elas ficam relegadas. Infelizmente, no nosso sistema de justiça. Imagina a tela. Aqui, essa maravilhosa. Vamos seguir, gente, ó. Ah, isso é interessante, Nani. A gente não tem mais tempo para falar, né? Acabou, amiga. Da Suzana Werner. Vamos falar ano que vem. É, mas a gente já passa. Está acabando, né? Mas a gente vai, retrospectiva do ano. Maravilhosa. Obrigada, viu? Uma honra ter ficado esse ano todinho com você. Obrigada por estar aqui, Nani. Eu que agradeço, Nani. Eu que me sinto muito honrada. E eu digo que sempre, né, que você é a nossa voz na TV brasileira. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Nós que agradecemos. Gente, para você que está em casa, uma excelente semana, viu? Uma semana abençoada, com muita paz, tranquilidade, alegria. Vamos lá, Natal está chegando. Vamos deixar esse amor brotar de dentro para fora aí. E levar mais amor para todas as pessoas, né, gente? Porque, exatamente, a violência vai gerando em todas as situações, né? É descaso público, é insanidade na saúde, sem dinheiro todo mundo. É complicado, mas vamos deixar, pelo menos, alegria no coração. Um beijo no coração. Três vezes para vocês, o que vocês desejam para a gente. Muita paz, muita luz. Tchau, até amanhã.